A Galinha A Galinha Nunca nunca deixou A Galinha Usa saia Viu que ela nunca levantou A Galinha ficou doente Nunca me ligou E os pedidos foram Tendo pra chamar o seu doutor O doutor era um beijo E a enfermeira era um urutu E a mulher da casa Era ela de um copão A Galinha Usa saia Viu que ela nunca levantou Viu que ela nunca levantou A Galinha ficou doente Nunca me ligou E os pedidos foram Tendo pra chamar o seu doutor O doutor era um beijo E a mulher da casa Era ela de um copão A Galinha A Galinha A Galinha A Galinha A Galinha Usa saia Viu que ela nunca levantou A Galinha A Galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pedidos foram Correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um beijo A enfermeira era um urutu E a mulher da injetão Era a pena de um copão restoration Doutor E o que foi